Arquivo de vídeo sendo devidamente criado, arquivo de áudio sendo criado também Hora de começar o FTC E aí gurizada, estamos aqui de volta no FTC Black Ops 1 Como é que estamos, como é que estamos Vamos trocar essa arminha aqui, atirar a FAMAS, botar no lugar dela a AUG E temos grana suficiente pra botar um attachment, vamos ver Red Outside, Dual Mag, Extended Mag, Master Key Vamos botar o Dual Mag, claro Poderia botar silenciador também, mas tudo bem Vamos começar o FTC de hoje então, testando a AUG Na verdade eu acho que a gente já jogou com essa arma antes, mas só pegando do chão né Agora vai ser minha, vai ser legitimamente minha esta arma Então vai começar com o mapa Grid Uma parada que eu não dou muita bola é camuflagem e o avatarzinho né, o ícone Na época do Black Ops 2, do MW3 Na época do Black Ops 2, na época do Black Ops 2 e do Black Ops 1 quando eu jogava né, fora do meu canal, eu dava mais bola pra isso, mas agora né, tem tanto Então vamos lá, que comece Este Gameplay Vamos matar uns Josneis Josneis Ó, já tem uns Josneis aqui mano Deixa eu botar o bagulhoso aqui rapaz Deixa o bagulho preparadinho aqui Nossa, o cara teve um tempo de reação muito baixo ali mano O cara foi rápido Vou dar uma subidinha aqui pra ver se tem alguém né Ver se eu consigo enxergar alguém ao longe Olha essa mira mano, essa mira A mira de cara já não me agradou muito Mas vai melhorando Ó, o cara vai chegar aqui agora, vamos ver Vem cá meu brother Por trás do pilar aqui dando a voltinha Ah rapaz Estava mais preparado do que você para esse kill Vamos para a próxima vítima Lejosneis Olha esse Red Glitch mano Puta que pariu O cara tá dando uma volta por aqui ó Vamos ver se a gente consegue pegar ele Nossa, ele voltou Vai atrás mano, vai peão, vai Ô peão Bom, ele vai ser finalizado lá O kill vai vir pra mim Eita nóis Vamos lançar uma granjinha aleatória pra lá Vamos ver se pega alguém BUM Não pegou ninguém não Então tá Eu andei dando uma jogadinha no PC né pessoal Black Ops 2 e tal Meu jogo preferido no PC Meu COD preferido no PC E lá eu tô até mandando bem, tá ligado Aqui é que Eu não tô treinando tanto Né, no Xbox Mas Talvez agora eu comece a fazer lives Com mais frequência E Por consequência eu vou acabar jogando bastante No console também Porque Eu acho também interessante jogar no console E Sabe de uma coisa engraçada Ultimamente eu tenho Eu tenho dado umas jogadinhas No Call of Duty Ghosts Eu sei Bizarro Mas só assim pra Sabe Só pra não dizer que Eu não dou chances pro jogo As vezes eu dou uma jogadinha no jogo Ah não Puta que pariu Que perda de killstreaker Mano Faltava um kill Peraí 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 Um killzinho é o que faltava Peraí Peraí Não dá tiro no carro Você não foi esperto Você não foi esperto Podia ter dado tiro no carro Olha os caras vindo aqui Mano Caralho Tô Ai não Não Caralho Peraí Peraí Tem um cara aqui Nossa mano Bom Bem que eu percebi Que eu dei um hit marker Com a granada Tá ligado Que bizarro Ai 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 Agora deixa Olha o espertão Olha o espertão mano Puta que pariu Tem um cara aqui mano Nossa que loucura Nossa Meu Deus Que blackbird lindo Ai 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 Puta que pariu Bom Deu tempo de pegar aqui o bagulho Nossa Não 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 Foi uma rateada ter usado ele agora Mas tudo bem Como é que tá meu ping aqui Tudo no máximo Eu posso talvez ser o host dessa partida Vamos ver como é que tá esse chopper gunner aqui mano Nem começa a mirar Nem começa a mirar essas estrelas aí mano Pera ai Ah não 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 tá pegando no cara mano Toma no cu Vamos de novo Cadê os caras Tinha uns caras com cold blood aqui Cold blood não Ghosts Pelo que eu vi Não Não Sai pra lá com essa estrela Get the fuck out Vem cá carinha Vem cá Aparece aí Na moralzinha Rápido antes que acabe essa porra mano Muito bem obrigado Pô o cara foi meio burrão né mano Fala a verdade Cadê eles Cadê eles Ai 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 Não 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 Ah pegou no finalzinho Oh Mais um Mais um Deus o livre Mano Eu tava falando algum assunto Eu esqueci completamente Do que eu tava falando agora Esqueci completamente O cara vai aparecer aqui Não Ele foi lá pra cima Talvez tem uns caras com ghost Aqui eu tenho que Com ghost Ah ghost Eu tava falando ghost Olha só Call of duty ghost Pois é De vez em quando eu dou uma jogadinha Meu Deus Ah que chance perdida Que chance desperdiçada Meu Deus De vez em quando eu dou uma jogadinha naquele jogo Só pra ver se eu consigo apreciar ele mais do que eu apreciava antes E Assim ele tem seus defeitos Mas eu consigo me divertir naquele jogo também De vez em quando Tá ligado Não posso esconder O que acontece é que Eu acho que eu consigo me divertir por Uma ou duas partidas Entendeu Depois eu já quero ir pra outro code Ou sei lá Tá ligado Minha nossa cenoura mano Que festival de kills Que festival de kills Está sendo essa partida Reserba Ó lá vem o carinha Pegar na faquinha Não quero nem saber mano Ó Não deu Lá vai mais um Blackbird Mano Dois chopp em uma partida Vai ser lindo Vai ser lindo Dois chopp em uma partida Bom Vai acabar o bagulho aqui Só pra ganhar os pontinhos Vou ativar essa porra aqui Trezentos pontinhos Olha só E acabou a partida Viu só Eu fui esperto De ativar o negócio mano Já o Advanced Warfare Não sei Eu até tentei jogar Aquele modo de jogo Sem os Exo Movements Tá ligado Depois de ver um vídeo Do Hayashi Eu pensei Hum Será que rola jogar Esse jogo Sem os Exo Movements E Foi uma experiência Meio diferente Assim né O jogo não é feito Pra ser jogado Sem os Exo Movements Tem muito lugarzinho Pra subir e tal Apesar de que esses lugares Eles Tu pode subir neles Porque todos os lugares Tem escada Sabe Todos os lugares Que dá pra subir Com o Exo Movement Dá pra subir Normalmente também Porque eles Eles tem escada Mas não sei Aquele jogo Realmente não me agrada mais Nesse meio tempo Eu tinha entrado Numa partida Na Nook Town Mas estava Completamente lagada Então procurei Uma nova partida Aqui Entrei numa Summit Então Summit Meu Deus do céu Minha nossa cenoura Summit pede Uma Submachine gun Né pessoal Então vamos continuar Usando a Uzi Aqui Abuse Uzi Hã? Hã? Como que eu não matei Esse cara mano? Que coisa bizarra Eu acho que eu estou Pressentindo que vai surgir Uns caras desse lado Aqui ó Meu Deus Essa é a pior posição Pra um Jammer Ever Ever Deu uma falhada na voz Aqui mano Vamos ver como é que está A situation aqui Spy plane Aqui está o carinha Roubei Roubei com head shovers Lançar uma granadinha aleatória Lá Opa Ah ele foi pego lá mano Porra Eu ia pegar o carinha na granada Ó Tem um cara vindo aqui agora Cadê? Get this Ai 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 Quase que eu me vou embora mano Mas felizmente eu estou com Flak jacket Ai não tem erro mano Caralho Mano o maluco queimou todo mundo Que que é isso véi Vietnã nessa porra aqui mano Caralho O Brotherhood pegou um Meu Deus do céu Vocês viram esse killstreak mano Caralho Eu ia até comentar pra vocês Na palm strike É um killstreak muito interessante É só saber Jogar o bagulho bem Que o bagulho é É violento mano Dois kills seguidinhos Aqui meu Deus Estou vendo Estou vendo que isso aqui Vai ser fácil cara Os caras não estão jogando muito bem Na outra No outro time Daqui a pouco vai começar Os blackbird no ar Blackbird Blackbird na summit É o seguinte Ligou o blackbird Nego fica andando Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Aparece carinha Ele morreu já Vamos seguir aqui então O bagulho Segue o baile Olha aí Olha aí Olha os caras mano Daqui a pouco Liga o blackbird Aí vocês vão ver O que que é desgraça Coitado do time inimigo mano O que que houve aqui mano Cadê o cara Aqui está você Ligou o blackbird Agora sim Agora sim Aquela desgraça Meu Deus Olha isso Coitado dos caras mano Eles estão encurralados Puta que pariu Pera Pera Olha os caras mano Que isso Ah 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 Que bosta Vamos ligar esse negócio logo Vamos fazer um estrago aqui Espero que os caras Não liguem a Não liguem Eita Eu matei o carinha Ele estava no final stand mano Final stand não Second chance Vamos respeitar os termos aí Até o Até o filho da puta Mais filho da puta Deve ser respeitado né Dos perks Vamos fazer um estrago aqui Espero que não surja Ninguém com estrela Ai 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 Mano esse cara é muito fraco né Ele podia Mexer essa metalhadora Com mais força né cara Demora tanto Para virar ela Olha o cara aqui velho Não dá para pegar o maluco ali Esperar os caras surgirem aqui né Poor guys Poor guys Não Esse aqui é meu colega Senão ele seria Tangível Olha os caras lá Olha os caras lá Ah Agora eu não consigo mais pegar ninguém mano Morre Bom Já era Acabou o negócio Acabou a partida 21 barra 3 Nossa Partidinha rápida Essa aqui né mano Eu falei para vocês cara Blackburn na summit É aquela desgraça cara Olha o cara Estava até brincando mano Meu Deus do céu Quem vai sobar para mim Regis Warfare Regis Warfare Nome de comandante Bom agora para o free for all de final De episódio Nós vamos pegar uma sniper Nós vamos arriscar Abrimos aqui a L96 Eu já tinha aberto faz um tempinho Mas Só botei ela para funcionar agora Aqui eu não tenho Não tenho exatamente nada que me agrade Mas eu acho que o que dá para usar É o Extended Mags Até dá para usar o Variable Zoom Mas Enfim Vamos primeiro assim Agora eu não sou nenhum especialista em snipers No Black Ops 1 Eu não lembro quais são os melhores perks Mas eu acho que eu vou deixar o Lightweight aqui Eu vou Bom Esse aqui seria o O perk mais adequado para sniper Mas eu não sei exatamente Eu vou deixar o Slider of Hand Não tem problema E Hacker Vai continuar Hacker Não mudei porra nenhuma Vamos para o free for all Vamos lá Fighting Range Não me decepcione Me diga que você está no começo Free for all Me diga que você está no começo 100 pontinhos no máximo Vamos ver Vamos ver 150 pontos Tá bom Tá bom Então vai ser o primeiro gameplay de sniper aqui Não Não vai ser o primeiro gameplay de sniper Mas vai ser A minha primeira empreitada Meu Deus De onde surgiu esse cara Como assim Caralho Que bizarro Vai ser minha primeira empreitada Para valer nas snipers Que 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 isso Que que Caralho mano Que porra é essa Eita Assim ó Vocês já sabem que eu não vou vencer Esse free for all Ah não Ah não Ah pegou finalmente Eu não vou vencer Porque eu sou péssimo Nas snipers Mas eu vou tentar Tá Vamos deixar o negocinho aqui Já peguei um josnei Opa Não vai pegar no carinha Vocês viram que eu dei um hit marker E precisou de mais dois Ai 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 Bosta Precisou de mais dois tiros de pistola Para matar o cara Vamos ver se o cara vai surgir ali Talvez aqui ó Do outro lado Vem 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 carinhas Vem Não Ninguém mais surgiu Que que é isso Morteiro mano Caralho Quem é que tá Caralho mano Eita porra Não vem em mim essa porra Lá vem o cara Lá vem o cara Vem 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 levar facada Vem Não sei o que que ele estava fazendo Mas não deu muito certo Vamos lá Foi meio que um Kickscope Mas não foi Vai 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 Peguei Peguei você Vambora Olha só Consegui acertar o botãozinho ruim Do scuff Uh Headshot Nem parecia Mas foi headshot Ops Ai o cara tá vindo Ai 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 Foge Tá Ninguém mais surgiu Vamos lá Vamos lá O cara aqui ó Olha Até que não tá indo tão ruim Assim o negócio Mas Eu tô achando engraçado Que eu tô acertando os caras Mas eu não tô nem mirando direito Mano Fome esta Vamos ver aqui ó Rápido Antes que Ó Tem um cara aqui embaixo Agora Vamos ver Ai 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 Ó Para quieto mano Para quieto me lembra Araqueto Meu Deus do céu Que que é isso que eu estou falando Ó o cara Nossa Vocês viram Não pegou no cara mano Mano Aproveita que o gameplay Tá em 60 frames por segundo E avalie Não acertei esse cara Nem a pau mano Agora merecia morrer Se eu tivesse resistido Mais um pouquinho Eu poderia ter pego um blackbird Né mano Ah não Que mentira mano Ah vem cá mano O que? De no Que? O que? Três hit markers Meu Deus Que que é isso mano? Mano Isso não tá Isso não tá normal Peguei mais um aqui Lá vem o cara Lá vem o cara Vai Vem cara Tá ouvindo o barulho Dos passos aqui Ah não Ah não Ah não mano Sério O que que tá acontecendo Com essa L96 Cara Não era assim Você não era assim mano Você não era assim Ah Esse aqui Esse aqui me deu um kick Esse cara É esse cara é o que tá Em primeiro lugar Ele tá jogando bem De sniper Não tem como negar Muitos passos Muitos passos Muito confuso Tá agora Desimbestou mano Quer dizer Desimbestou não Agora fudeu Não estou mais jogando bem Até A chance Até tá lá boa De eu vencer Esse furfural Mas Acho que não vai rolar E agora que eu percebi Que tem um lagzinho Rolando né Não que eu esteja usando Isso como desculpa Mas Quem é que Ah esses malditos Mano Para de me confundir Meu Deus Ah Era pra ter acertado O cara Mano Esses decóis Mano Tão me deixando louco Véi Reserba Vamos dar uma olhadinha Pra cá Se vem alguém Ele vai aparecer Lá em cima Vai Ah Vai Vai Rápido Cara Ah não vai dar Vamos ver Tem um cara Vindo aqui Bosta Pega aí Não 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 Ah te peguei Meu Deus Que confusão Que confusão Do caralho Errei Errei Sobe aqui no meu agulho Rápido 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 Droga Puta que pariu Não rolou É mano Assim Eu até que me saí Bem Pra quem jogava Tão mal de sniper Tá ligado Mas Ah não vou Não vou batalhar Contra esse cara Que não vai rolar Mais um hitmarker Tudo bem que dessa vez Foi no Tipo no joelho Do cara Mas mais um hitmarker Quantos hitmarkers Meu Mas falando sério Eu tô Eu joguei melhor Com essa sniper Do que eu pensei Que eu jogaria Tá ligado Sou muito ruim De sniper No Black Ops 1 Meu Deus do céu Meu Deus Pare quieto Meu Deus Tá Vamos sair daqui Rápido Antes que eu morra Ó o cara lá Puta merda Puta merda Dá uma olhadinha aqui Ó Vamos chegar aqui Na lateral Ninguém aqui Tem um cara Passando por aqui Que eu tô ouvindo Mão Mais um hitmarker Velho Cara O que que está acontecendo E hitmarker No que que escolho Que que escolho Pra sacanagem né Vem aparece aqui Vai Vai Ah não deu Tome Peguei o first place Ó o cara Tá com um ping Horrível mano O cara tá 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 se dando bem Com certeza Com esse ping ruim Ele tá conseguindo fazer Esse estrago aí O cara merece Mais um hitmarker Merece vencer Tá vamo lá Vamo lá Faltava fazer o bolt action Merda Vai 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 Já era Apareceu alguém aqui Tem que sair Cadê o cara Acabou Acabou Fiquei em terceiro lugar Olha Nada mal Pra quem É um lixo Nessa sniper Vocês viram Quantos hitmarkers Eu dei mano Eu não Eu não me lembrava Da L96 Ser tão fraca Tá ligado Tipo Inferior Bastante inferior A intervention Do MW2 Por exemplo E não adianta Falar que Ah é porque No MW2 Tem o stopping power Não é isso Tá As armas Aqui no Black Ops 1 Elas É como se todas Já tivessem O stopping power Ou não tivessem O stopping power Entendeu Então O stopping power Não é pra fazer diferença Então Ou é pra fazer diferença Ou eu estou falando besteira aqui Estou só especulando Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Então Olha só O meu Nemesis Foi esse maluco aqui Achei que seria esse aqui Mas foi esse Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse episódio E é isso aí então Tchau Até o próximo vídeo